Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou aqui falar hoje de três jogos que nos podem ensinar a conhecer mapas. Existem imensos jogos com mapas, mas nem todos os mapas são realistas ou nem de todos os mapas podemos retirar informação relevante. Eu vou dar aqui três exemplos hoje de jogos que vão buscar a mapas que obviamente têm algumas distorções e não têm as coisas exatamente como elas são, mas dos quais podemos retirar alguns conhecimentos. Vamos ver então exemplos. Aqui o primeiro é o Alta Tensão. Através deste jogo nós podemos jogar muitos mapas diferentes. O que este jogo tem de interessante a nível de mapas é que para já existem mapas sobre muitos países, por vezes secções ou partes regionais do mundo ou partes específicas de países. Existem muitas variações disto e isto facilita-nos o conhecimento destes mapas e das localizações nesses territórios que normalmente são cidades. Ou seja, é uma boa forma de conhecer cidades, mas neste caso em particular também a relação entre as cidades. O jogo simula ligações elétricas e atribui-lhes um custo, o que significa que nos dá uma ideia da dificuldade que será então atravessar esses sítios ou das distâncias que estão entre si. Portanto, para além da localização dessas cidades no território e do formato do território e das configurações, dá-nos também uma sensação de ligações entre os territórios. Outro jogo que também é uma boa forma de conhecermos mapas e territórios é aqui o Ticket to Ride, que existe também de vários países, às vezes continentes também, e é uma forma de vermos também essas tais localizações, neste caso também de cidades, também o formato do território, onde existe terra, montanhas, oceanos, mares, essas coisas. Isto está representado no jogo. Tal como alta tensão ou power grid, também nos dá aqui uma relação de ligações. Principalmente aqui na versão Europa, em que temos que fazer, por exemplo, túneis, dá-nos a ideia onde estão localizadas, por exemplo, as formações rochosas, as montanhas e esses sítios de mais difícil atravessamento. Também nos dá uma noção de algumas das rotas marítimas que podem ser pontos de ligação entre os vários territórios. Portanto, também acho que é um bom jogo que, tal como alta tensão ou power grid interior, ao jogarmos, vamos ir mais neste, porque aqui estamos a ver mais os bilhetes e os destinos. Portanto, vamos ter mesmo de procurar no mapa onde estão as localizações e aquele é o nosso destino e é lá que nós queremos fazer a rede para chegar de um ponto ao outro. Portanto, de um modo indireto, ficamos a conhecer os mapas onde estão localizadas as várias cidades. Por fim, outro jogo que nos ajuda a conhecer mapas aqui é o Ansa Teutónica. Neste caso, não são mapas, podemos dizer, contemporâneos como os mapas dos dois antigos jogos. São mapas antigos, por exemplo, mostram-nos aqui mapas do centro da Europa, da Alemanha, da Inglaterra, mapas medievais com algumas cidades e dá-nos uma noção também de qual seria a importância económica e que também é, obviamente, a importância política das várias cidades neste contexto medieval. Mas muitas delas existem e acaba por ser um modo de descobrimos e de explorarmos os territórios também, conhecendo também um pouco aqui também a história, mas obviamente também conhecemos as localizações dos sítios e ficamos também a explorar mapas de outra época. E pronto, foram estes três recomendações de jogos que são, a meu ver, bons jogos, com diferentes graus de dificuldade, embora, de um modo geral, sejam todos simples, mais ou menos simples de aprender. Não são jogos com muitas regras, mas que todos dão profundidade estratégica. E, acima de tudo, dão-nos a possibilidade de explorarmos e conhecermos mapas e isso é também uma forma de aprendizagem aqui para este conteúdo e este vídeo que se foca nos jogos que nos apresentam mapas e dos quais, ao jogarmos, aprendemos também sobre os conteúdos dos ditos mapas. Então vá, adeus, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho